Eduarda 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 Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Vejo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Vejo assim voindo É que vale a pena É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido O que é um arranhão pra quem já tá fudido